O que é isso que eu estou falando? Eu, modelado de 14A de capricho Estamos aqui mais uma vez no Carrapateiro Filmagens do VZS Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá E aí ó, modelado de 14A subindo aí ó Balão Tive uma arte de capricho aqui do Carrapateiro Hoje é quinta-feira, subiu balão a semana inteira Quinta-feira Dia 28, 28, 27 27 de dezembro de 2007 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Eu não sei de nada, você ainda é oculto não, né? É louco, nem engatou os lagos. Tá de catouro aí. E aí, Gu? E aí, João? E aí, o tamanho da pelota. O coxa não, hein? O coxa não, hein? O coxa não, gente. Beleza. Se ele sair no cacete, ele vai focar longe. Vai, vai, vai sumir. Mas a tendência é essa, mano. A tendência não é ele misturar tudo aqui, ó. Porque se não, o tamanho do tamanho do tamanho disso daqui. Tá, mano? Mas olha isso aqui, ó. Você viu o cabelo? Não tem cabelo seco aí, não? Não, eu vou filmar... Passa lá pelo menos aí, ó. Eu vou filmar um safado que não sai de casa pra ver sete metros, porque é um viado, vacilão. Aí, velho. Você foi o verdadeiro safado. Sério que você me ligou quando você não é num balão. Não deixe, não deixe. Não, coloca isso aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Aí, ó. Outra gaiola. Mais outra gaiola. E a última gaiola. Safado! Pete papi. Pera aí, pere aí. Pera aí, pere aí. Pera aí, pere aí. Pera aí, pere aí. Doido, mano. Pô, cura a bomba. Aqui junto. Acendi. Acendi logo no meio. pere aí, pere aí. Cuidado aí, ó. De quatorze metros. De capricho. Tá no capricho mesmo, hein galera. Parabéns aí. Belo junino. O que é isso? 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 Vai em março, hein, Dedê. Dedê. Em março. Era pra junho, vamos fazer em março. Cara, essa aqui é aquelas varinhas lá, mano? E aí, a última gaiola. Olha, tá usando aqui. Espírito monstro, hein. Tô, tô indo até a primeira vez, já.